Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, e seja bem vindo da Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Leco LeTV LePro X650. Então, bora pro vídeo. O LePro X650 é fabricado pela Leco LeTV e roda Android na sua versão 6.0 ou na Emotion UI 5.9, que é um sistema próprio da Leco. O link dele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 1920x1080, tecnologia IPS. Proteção, não foi divulgado nenhum tipo de proteção pra tela dele, e o PPI é 401. Seu processador, o Elio X27, fabricado pela MediaTek, de 10 núcleos, sendo 2 de 2.6 GHz, 4 de 2.0 e 4 de 1.6 GHz. E a GPU é a Amali T880 MP4. Suas câmeras, as fabricantes não foram especificadas, mas a traseira possui 13 megapixels, com o CID 13, e a frontal possui 8. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash, e ela também ganha Vimeo 80p a 30fps. Ele possui 4GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 800 MHz, memória interna 64GB, e não possui expansão SD. Na parte de conectividade, ele possui dual-chip, Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGNAC em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, AGPS, GLONS e BEIDU, 4G que funciona no Brasil, e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 4.000 mAh, fabricada pela Leco, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui kickcharger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos, um corpo em metal, alto volante na parte de baixo, disponível somente na cor ouro, e um peso de 168 gramas. Ele está sendo encontrado na casa dos R$ 500, no link da descrição e também no primeiro comentário, e seus prós ficaram. Seu custo de benefício, R$ 500,00 com um Helio X27 de 4GB, com as câmeras de qualidade mediana, eu vi algumas fotos, tem umas imagens até que boas, principalmente se você for usar para tirar as fotos deles, ela capta bastante os detalhes. E claro, seu processador memória RAM, o Helio X27 com 4GB de RAM, e roda bastante jogos, praticamente tudo que tem na Google Play, você só precisa ajustar os gráficos de vez em quando, porque tem alguns jogos que não são bem otimizados, ou são muito pesados, em determinadas qualidades gráficas. Mas tirando isso, você vai ter uma usabilidade do Android bastante confortável, até porque a Emotion Y é bastante enxugada para consumir menos memória RAM, e também ser mais ágil do que o Android convencional. Vai destacar o seu Wi-Fi também, que tem a categoria AC, que faz transferência na casa dos gigas por segundo, você que tem que fazer transferências com o celular, é um bom fator de compra, porque poucos celulares tem nessa faixa de preço esse tipo de Wi-Fi. Sua bateria, 4mAh com o Helio X27, está ali numa casa mediana, muitos celulares que tem o Helio X27 tem 4mAh de bateria, então é o kit sem erro. Seus contos ficaram que ele não tem entrada de fone de ouvido, para você que às vezes tem um fone de ouvido muito bom, pago muito caro e queria usar, que é P2, vai ter que usar o adaptador Type-C para P2. Ou vai ter que comprar um fone do TUF, mas aí fica o seu critério. Outro detalhe importante também, que ele não tem proteção na tela divulgada, mas provavelmente ele não tem mesmo. Então eu recomendo que você compre uma capinha ou uma película para esse smartphone quando você for adquirir um desse. Mas me diz aí, você compraria o LeTV LePro 3X650? Responde aí no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do LeTV LePro 3X650, deixa aquele like, se é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que anota o teu grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo.